O Vale do Anhangabaú, depois de uma longa espera aqui na região central de São Paulo, será reaberto hoje ao público. Ele ficou dois anos fechado para reformas. Quem mostra para a gente como ficou é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, foram dois anos fechados o Vale do Anhangabaú. Inicialmente uma obra orçada com valor, mas fechou agora em 105 milhões de reais. E o local vai ser administrado pelos próximos 10 anos pelo consórcio Viva o Vale. O que foi trocado aqui no Vale do Anhangabaú, por exemplo? Todo o piso foi trocado, tem uma nova pista de esqueço também, bancos, quiosques. Esses quiosques que ainda não foram inaugurados e também uma nova iluminação. Essa praça que o Vale já tinha sido inaugurada há cerca de um a seis meses, mas tinha grades ao redor, então a população não tinha acesso. O que acontece agora? Essas grades já foram retiradas, agora as pessoas podem circular tranquilamente. O que acontece nesse exato momento? Uma reunião na prefeitura onde o consórcio Viva o Vale apresenta toda a proposta de programação aqui para o Vale do Anhangabaú nos próximos 10 anos, Aldo. Tá certo, Eduardo. Obrigado pelas informações.